Esse vídeo que eu recebi no 988691088, veja o que o povo fez com um lado, é bom, dentro de um ônibus, coloque no ar, agora. E aí, olha o grande aqui, né, Coelho e Campos, vagabundo foi roubar o ônibus, desceu do ônibus, a galera foi lixar ele, agora ele se escondeu lá dentro do bairro, lá, dentro do bairro ele tá lá, tá com uma faca na mão, facão, uma coisa na mão lá, a galera do outro vai pegar ele, aí, pouquinha gente vai pegar ele aqui lá de fora, aí, ô azar. Sem comentários. Abandono...